FALA GALERA JJJ JJJ Jo, Jo, Jack mais uma vez, demorei um pouquinho pra fazer esse vídeo, estava cuidando de outras coisas aqui, mas vamos lá. O nosso caro colega Josezinho sugeriu que eu fizesse um vídeo sobre quebrar a corda. Corda é quebrar com uma certa frequência, mais do que o normal. A corda quebrar eventualmente acontece, mas a corda quebrar com uma certa frequência, o que pode ser isso? Então tem vários motivos para que a corda arrebente, e a gente vai esmiuçar aqui cada um desses motivos, se for o caso aí na sua guitarra, se você estiver com esse problema, vamos ver se eu ajudo alguma coisa aqui. Muito bem, vamos lá. A primeira coisa, quando a gente tem uma corda quebrando com muita frequência, que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, tem algumas coisas que obviamente fazem a corda quebrar, por exemplo, se você apertar muito a corda, se você estiver usando, por exemplo, afinações alternativas, onde uma das cordas tem que ser mais esticada, por exemplo, se você estiver usando uma afinação alternativa, onde a corda, a terceira aqui, que é Sol, tiver que ser afinada em Lá, você vai ter que apertar um tom essa corda, e aí pode ser que nesse tipo de coisa você quebre a corda. É evidente, mas vamos lá, eu estou falando de tudo que pode quebrar a corda, então esse é o primeiro motivo, esticar demais as cordas. Segundo motivo, de novo com relação a afinações alternativas, se você gosta de usar dadgad, EAD, bababá, dropd, não sei o que, enfim, se você gosta de mudar as afinações aí da sua guitarra, vai e volta, vai e volta, vai e volta aqui, mexendo nas tarraxas e fazendo a corda afrouxar e apertar, afrouxar e apertar e tal, vai fazer com que ela sofra alguma fadiga em algum lugar e fique mais suscetível a quebrar, ok? Então, esse é o segundo motivo, você ficar toda hora mexendo na afinação das cordas. Vamos lá, o terceiro motivo aqui são pontos de contato da corda, tá? Aonde a corda pega, aonde a corda encosta, né? Por exemplo, aqui, aqui e aqui, tá? Aqui também, qualquer lugar onde a corda pega, né? Onde a corda encosta, se você tiver aqui dentro também, lá onde a corda encaixa, se for por aqui, enfim, onde a corda encaixar, onde a corda estiver pegando. O que que acontece? Se algum desses lugares estiver com bordas salientes, com alguma aspereza, a corda vai acabar quebrando naquele ponto, ou pode acabar quebrando naquele ponto por conta daquele lugar mais áspero e tal. Então, como é que a gente resolve isso? Bom, dependendo do lugar, por exemplo, aqui, né? Se você colocar pó de grafite, por exemplo, ou algum lubrificantezinho aqui para melhorar o contato aqui, o deslizar da corda, né? Para frente e para trás, cuidar para ver se não tem nenhuma aresta viva, né? Nenhum ponto vivo aqui nesses locais de contato aqui também e tal. Então, dá para dar uma lixada. Uma coisa que você pode fazer é pegar uma corda velha, né? E passar. Passar, pegar a corda e dar uma passada aqui, dar uma passada aqui, né? Nos pontos de contato, que aí ela vai meio que dando uma alisada, né? Nesses locais de contato. Um quarto motivo de quebra de corda é a pegada do cara, né? Uma pegada animal demais, né? O cara ser meio ogro demais na hora de tocar e puxar demais a corda, jogar palheta com muita força e tal. Um quinto motivo de quebra de corda seria usar corda vagabunda. Corda vagabunda quebra mais do que corda boa. Então, é... Enfim, aí é o tal negócio, né? É sempre bom a gente usar elementos de qualidade, né? Corda enferrujada também. Corda velha, né? Seria um sexto motivo. Corda velha quebra, né? Começa a enferrujar, começa a perder a estrutura, né? Da própria corda e acaba ficando mais fácil quebrar. Então, esses seis motivos são os que eu consegui elencar agora assim, pra corda quebrar fácil. Se algum de vocês ia lembrar de algum outro motivo que eu não tenha lembrado aqui no vídeo, por favor, comentem. E é isso aí. Espero que as cordas de vocês quebrem menos. Valeu, aquele abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.